E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, então bora lá reagir As melhores batalhas, rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho e tudo divertido de novo aqui no canal RimaSolo HD Então bora lá reagir as melhores batalhas, rapaziada, só bora, só bora É, tá ligado meu mano que agora eu acabo contigo, mas vendo como é que agora não se está ligando, o senhor fica perdido Você nem pude o carro, o carro não anda, cuzão, então você se ferrou, vem na corrida comigo que eu só vou te ver pelo retrovisor Você me vê pelo retrovisor, isso daí que você falou, repetitivo é pra caralho, só fala quando o Big Mike engordou Só que desse jeito o Big Mike cresce e nessa hora ele desmerece, lembra da fase, objetos no espelho estão bem mais pertos do que parece Qual foi o seu íngua? É gordão mesmo, da conta da fome que tá comendo a própria língua Confirme, você não é oponente, bateu no Nelson, vem cá, confeita, gaguejando na minha frente Gaguejando na sua frente, caralho, você falou isso aí pra vocês Sem na maldade essa rima batida você mandou em 2016 Mandar outra rima oponente, na minha frente seja inteligente Eu mastigando a primeira língua e no céu da boca eu mastigo o seu dente Ai meu mano, sem liga meu mano, eu sou Johnny MC, se tu tivesse a quantidade de dente que eu tenho, certeza que cê explodiu Pegando pra me guia, bola no freestyle, mano, você se fogueu Olha a vingança, o rei do tanque vingando o rei do coliseu O rei do coliseu, sem na maldade você vai tomar um pau Quero que se funda o rei do tanque, fala comigo se chega ao nacional Eu já vou adiantar pra vocês qual é o próximo passo do Gagamel Provavelmente como ele não foi pro nacional ele vai pegar e vai gozar com o pau do Nel Mano, eu sou verdadeiro, eu nem sou de fazer isso Ai meu Deus, bicho, cê já gozou com o pau dele primeiro Vai vendo como é que você é atrasado, ganhou mesmo porque o Nel não foi E pro Nel não ir você até pagou o jurado Eu falei o que ia acontecer, sem maldade você comprovou A plateia pode, pode ver, sem na maldade mano Por isso que cê sempre vai ser fantoche Big Mike nunca vai ser Nel, mas o Johnny nunca vai ser Horace Eu não quero ser Horace na trilha, eu quero ser o Johnny, cuzão Você vai vendo o Johnny humilha, porque você sabe o cuzão O Nel não iria pra trilha, eu quero ser o Johnny, eu quero ser o melhor pros meus filhos E o melhor pra minha família Ohhhh Eu vou ser o Johnny humilha, você vai tentar mas vai cair Sapa puta que o pariu esse aqui é o Young, o mais vice do brasil Vice! 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 like bc!bc!bc!bc!bc!bc!bc!bc! bc!bc!bc!bc...bc...bc...bc...bc...bc...bc olhe o flow, é ís oi ae Esse cara nem fumou rachixe, mas já travou no loss, ele tá biche, biche, biche. Essa gente perdeu o Johnny Mopo, disse que tem problema de eu ser vice no Brasil, chega na competição que o Johnny nunca conseguiu. Não conseguiu, mais papaputa que o pariu. Biche, 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 biche. Começou sapatealha, missi, missi, missi. Eu não sou missi, 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 missi. E cê falou que eu sou vice, 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 vice. Só que nessa batalha é sem lembrete, breite, breite, que eu tô sapateando com a sua cara de tapete. Essa aqui é a parada, então tu vai sair mancando que a minha cara é esburacada. Olha o que ele tá falando, que a cara é encimentada. Mas só que agora eu vou batendo, não pega nada. Igual que é o problema, sua cara sem esburacada. Hoje eu tô com florecimento, a rua tá pavimentada. Mas você é um vacilão, só que é da prefeitura, nunca acaba a construção. Eu não sou só caminho, quer consertar minha cara, me empresta esse tijolinho. Tijolinho, vai se fuder, falou de tijolinho, o retardado aqui é você. Vai, porque eu acho que você tá louco. Me chame de construção pra amassar o cara de rebolco. Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada. Tamo junto, hein? É nóis. Vamos lá, vamos lá. Se você não tem uma bosta, eu vou descargar. De uma coletiva sua mente privada. É privada, na sua mente eu faço de uma ponteia. Nasceu você três irmão, o Brás nasceu de uma diarreia. Cê tá ligado, eu vou rimando. Esse que é o proceder. Me chamou de bosta, ó sua bosta rimando mais do que você. Não, 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 não. Ele fala de diarreia, mas rimando já causa o seu fim. Boca pangéia, é diarreia. Ganho de você, tô em dia ruim. E mesmo assim, eu faço essa aqui, mas que é ruim, pô. Cê tá tomando, mano, toma punchline, mano. Calma, faz direito. Demorando, você sabe que cê tá rimando com dignidade. Eu tô em um dia ruim, agora você me conta uma novidade. Aí, cê tá ligado, nego, mano, fazendo um freestyle. Eu te empaco, eu te embrulho. Agora eu vou mandar pra casa os queridinhos de Guarulhos. Sim, vai mandar. Calma que eu já rimo agora, você é vacilão. Vai mandar pra casa só que é, depois da final. Vou de boa pra minha casa, capolete, campeão. Calma, 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 calma. Sem maldade, você se atrapalha. Quando eu rimo, mato na batalha. Faz a fila um trevo de folha. Que eu me atrevo a matar sua falha. Ele acha que vai com a foguinha do campeão esse mané. Já tô vendo sua mãe te acordando. Brenos, acorda, é hora do café. Você tá ligado, nego, mano. O que eu vou fazer? Eu se instalei se quer com o apelo. Acorda nos seus sonhos. Na sua frente tá seu pesadelo. Uou, uou. Uou, uou. Eu também vim lá das ruas de São Paulo. Eu faço aqui, mas sabe que eu intercalo. Cê não entendeu? Perde preço igual o len, se eu perdi a kryptonita. Tá fudido, então nada que mais me vence. Uou. Se eu roubo o seu ataque teve o piripack. Não faço aqui, mas que é bom esse MC de Araque. Por isso que eu matou no vídeo. Sua postura de Araque. Quebra o pata do Araque. Nenê de um. Faço aqui, mas sabe que cê errou. O Brenos mano que faz o flow. Onde é sua cara, varola aqui no chão. Fácil como são Só que no ataque você errou Prens que superou Disse eu sou professor Por isso que quando eu que mal tenho tanto amor Que te deixo em favor Por isso com amor Hoje eu vejo sua cara cheia de frustração Então entende que eu Faço a métrica quebrada Você entende que aqui é rara Então pega e confora A minha métrica só não é mais quebrada do que tua cara Essa porra agora quando eu começar Amanda é meu fim Você é pelo mesmo que é minha mãe Todo dia vai ter vídeo novo aqui hein rapaziada Deixa o like Vambora Eu não preciso disso abaixar o meu nível Esse é seu limite Você fala de relacionamento no passado Relacionamento que eu tenho é só cupid Galera cê acha legal Fala que não precisa disso Mas já levou Batalha pro pessoal Essa que é a diferença Por isso que você é sua hipocrisia Cê paga mesmo de influenciador Só que é aquele que só desinfluencia Então eu sou influencer Sou um desinfluencer Aquele que não tá de hip hop Mas que te dá choque igualzinho a taser Então nessa você vai ter que entender Sabe que eu já mando agora que cê tem limite Cê não falou que eu só rimo no Detroit influencer Fiz um tutorial em todos os beats Fais um tutorial em todos os beats Fais um tutorial em todos os beats E pra estar batendo eu Fais umalu Fais umalu Fais umalu Fais umalu Fais umalu Fais umalu Essa que é a diferença Sou jogador e eu tô no milênio E eu fui rimando botando meu tudo Mesmo se eles não fazem silencio Fais umalu É Demorou Só que é que seu verso foi menos É difícil eles fazem silencio Depois da puta foda do Breno Fais um pouquinho de você É fácil, hoje eu piso em você Sem entender o que eu sou sagaz Essa seletiva você perdeu Mas pelo menos você já sabe no que não erra mais Então rapaziada, agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Deixa nos comentários sugestões de temas Sugestão de batalhas, agradeço você de coração Por sempre estar aqui todos os dias assistindo os vídeos aqui do canal E na sua HD rapaziada Importante é nunca desistir Então se inscreva no canal e deixa nos comentários Sugestões de temas rapaziada E MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, tamo junto, é nóis, falou